Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira de noite Só tinha uma mensagem dizendo cê é louco Tô com o outro e pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 that sua família Obrigado.